Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom iniciando mais um vídeo aqui para o canal e hoje vai ser um vídeo bem diferente. E hoje eu vou falar um pouco da história da minha casa, a história do meu marido e tirando algumas dúvidas de vocês, tá bom? E vou desabafar também. Bom, vocês viram aí que eu fiz um vídeo como eu conheci o meu marido, né? E nesse vídeo eu falei que tinha vez que meu marido dormia na obra, tá? E nesse vídeo eu vou falar, tá bom? O porquê que meu marido dormia na obra, ok? E também tirando dúvidas que recebo muito, tipo, seu marido é pedreiro, por que não termina sua casa, por que não faz mais um cômodo, coisa do tipo. Então bora para o vídeo. Já deixe seu like, se inscreve no canal para quem não for inscrito. Se eu me emocionar nesse vídeo, não liguem, porque o que eu vou falar vai mexer muito comigo, tá bom, meus amores? Bom, para começar a falar, eu vou lá bem no começo, tá bom? Como eu já tinha dito, né? Eu morei na casa da minha sogra mais ou menos um mês. Eu e meu marido, a gente dormia na sala, no colchão da casa dela, tá bom? Aí, passado uns tempos, eu e meu marido sentamos, conversamos e resolvemos construir, né? Aí ele foi e sentou e conversou com o pai dele se podia construir no terreno do pai dele. O pai dele autorizou. Deixando bem claro aqui que meu esposo e meu sogro não se dava muito bem, né? Por conta da bebida. O meu sogro, ele bebia demais, demais, demais. E quem segurava a bronca era minha sogra. Aí a gente conversou com o meu sogro, ele deixou a gente construir, né? E fomos comprar o material de construção. Aí meu marido gastou na época em torno de 5 a 6 mil reais, né? Comprou todos os materiais, tudo, ferragem, areia, cimento, pedra, telha, bloco, bloco mesmo, sem ser esses baianinho. E ficou nesse em torno de 5 a 6 mil reais, porque na época era crédito e ficava muito caro, né? E na época meu marido trabalhava registrado e o que a gente mais queria é a nossa casinha, não importa quanto que a gente ia gastar, né? A gente ia fazer a nossa casinha do nosso gostinho, do jeitinho que a gente sempre sonhou. Só que nisso minha sogra ficou muito doente e ficou internada. Aí meu marido saía pra trabalhar, chegava do serviço, ia pro hospital ficar com a mãe dele, né? De noite. E depois chegava, se trocava e ia abrir o alicerce, né? Da nossa casa. Vou deixar um videozinho passando, né? Onde foi feito o alicerce, tá? Onde foi feito o alicerce tudo direitinho e onde ia ser a minha casa, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E depois de tudo feito, né, o alicerço pronto, os material comprados, né, o meu sogro começou a causar. Aí não deixou mais a gente construir. Ou seja, foi dinheiro jogado no lixo, como vocês podem ver aí. Ele não deixou a gente construir e jogava na nossa cara que o terreno era dele. Só que antes de eu e meu marido se conhecer, ele já tinha um cômodo feito. Só que não era no terreno do pai dele, né, era no fundo do quintal do pai dele, não era do pai dele, era da prefeitura. Aí ele foi e vendeu esse cômodo por mão dele, né. Aí o meu marido conversou com o irmão dele pra poder vender de volta, né. Meu marido vendeu na época por mão dele em torno de 250 reais a 400 reais, eu não me lembro, né. Aí, meus amores, sabe que ele pegou em troca quase mil reais de material de construção pra mais. Pra fazer, sabe pra quê? Pra trocar em droga. Trocar em droga, pra vocês verem como que é. E como a gente queria muito a nossa casinha, né, a gente deu até mesmo pra evitar confusão também. Aí nós mudamos pra cá pra cima, minha sogra me deu um armário vermelho antigo, a gente comprou um fogão e uma geladeira de um conhecido nosso, sabe. Minha sogra começou a me dar talheres, prato, copo, sabe. Pra gente começar a viver. E era chão batido, sabe, era um cômodo. Não tinha porta, a gente tinha que colocar uma tauba e uma enxada pra travar a porta, pra ninguém entrar pra dentro, né. Eu tinha um guarda-roupinha, pequenininho. Se eu tiver a foto dele, eu deixo aqui pra vocês verem, tá bom. E era assim esse cômodo. E a pia a gente improvisou do lado de fora, né. Só que eu não tenho a foto dessa fase, mas deu pra entender, né. Aí passando um tempo, a gente resolveu construir, né. Mais um cômodo, compramos um material, né. É muito difícil eu ficar falando disso, tá. Eu vou deixar a foto passando tudinho aí pra vocês, tá bom. Aí que começou o inferno na minha vida. Música Música Porque nós não tínhamos apoio de ninguém, né? Somente da minha sogra, que a gente tinha apoio, de mais ninguém. E meu sogro pegava muito no nosso pé, né? Porque falava que ia chamar a prefeitura, que ia derrubar tudo. Porque mesmo não morando no terreno dele, a gente tinha que passar pelo quintal dele, né? E nisso quem segurou a barra mesmo foi minha sogra, sabe? Porque o que ela mais queria é que a gente tivesse nossa casinha, né? E vivesse bem. Só que o meu sogro, eu não vou citar nome de ninguém, O meu sogro, ele fez um inferno na minha vida, na vida do meu esposo e na vida da minha sogra. Ela segurava a barra, ele xingava ela de tudo quanto é nome. E tempos atrás, a minha sogra, ela teve um câncer na mama, né? Arrancou a mama. E meu sogro, eu sempre xingava ela. Xingava ela de cancerosa, sabe? Palavras muito, muito doloridas, sabe? E ele xingava ela de cancerosa. Eu presenciei muito, muito isso, entendeu? Amores, era briga todos os dias, todos os dias. Era uma briga que não foi fácil, só que não desistimos e compramos mais material pra fazer, né? Mais um cômodo aqui em cima, onde a gente mora. Vocês vão entender depois. Vou deixar a foto passando aí, tá bom, meus amores? Pra vocês entenderem melhor. Como vocês podem ver aí, meu marido fez sozinho. Chegava cansado à noite e trabalhava até 3 horas da manhã pra ir trabalhar de novo. No outro dia, saía às 5h20 da manhã. Pra vocês verem. Ele não teve ajuda de ninguém. De ninguém mesmo. Às vezes, quando eu podia, eu levava uma massa pra ele, mexia uma massa. E nisso, meu sogro fazia escândalo. Gritava, falava que ia chamar a prefeitura, que quando nós dormíamos, ele ia vir derrubar. E era todo dia isso, tá? Lembrando aqui, todo dia isso, todo dia isso. E sempre ele falando que ia chamar a prefeitura. Vixe, eles cortavam a mangueira de água, né? De luz. De luz. A gente tinha que religar tudo. Era um sofrimento que não tinha fim. E eles gostavam. E eles gostavam. Eles gostavam de ver a gente sofrer, né? Eles faziam tudo isso e riam. Riam com aquele riso de felicidade, de ver a desgraça dos outros, sabe? E eles faziam isso por pura maldade, pra ver a gente sofrer. E pra resumir, era um dia de luta e de guerra, pra gente conseguir construir a nossa casa. E, enfim, a gente terminou a nossa casinha. Entre aspas, né? Vamos lá, compramos os pisos. Eu vou deixar sempre a foto passando aí, pra vocês entenderem, tá? Vamos lá, compramos os pisos. Fizemos ligação de esgoto que também não tinha, né? Foi um sacrifício pra ligar esse esgoto. Vou deixar a foto aí também. Eu tenho a foto de tudo. Foi um sacrifício, não foi fácil. Lembrando que meu marido pagava água, pagava luz. Pagava tudo sozinho, sem a ajuda de ninguém dele. Nenhum deles ajudava, tá? Eles só queriam ver a desgraça, a nossa desgraça. Só isso. Agora, ajudar a pagar água, luz, de jeito nenhum. Eles não pagavam. Até porque o negócio deles é pinga, é droga. Gastava dinheiro com isso. Nada de ajudar a mãe dentro de casa. Nada de ajudar ninguém. E a única que ajudava a gente era a minha sogra, né? Porque ela pegava um dinheirinho, um bolsa família. Ela conseguia dar uma força pra gente. Mesmo a gente falando que ela não precisava dar, ela ajudava, né? E vinha pouco. Pouco de água, antigamente. Agora vem muito mais. Mas antigamente vinha pouquinho. E ela ajudava ainda. O pouquinho que ela ganhava. Em meio a tanta turbulência, tanta briga, tanta confusão, né? Meu marido ficou desempregado. E ninguém queria ajudar a pagar nada. Até que a gente teve que ir embora. Fomos embora. Morar numa chacra próximo daqui, né? E depois não deu certo nessa chacra. A gente teve que ir embora. E fomos morar na casa da minha mãe. Moramos três meses lá na casa da minha mãe. E lá sempre chegava a notícia daqui. Que a gente foi embora. Só que a gente não derrubou nem nada. A gente trancou nessa casinha. Deixamos algumas coisas aqui dentro, né? Até que chegou uma notícia que os irmãos do meu marido roubaram a fiação. Arrombaram a porta. Iam fazer ponto de droga. Até que todo sonho, toda luta. Como vocês podem ver aí? Virou um entulho. Sabe? Como vocês podem ver aí? Sim. Nós mesmos derrubamos nossa casa. Porque nós não aguentávamos mais. Já estava de saco cheio. É todo dia briga. A gente não podia sair. Que vinham roubar. Teve uma vez que eu fui para a casa da minha mãe. Minha mãe mora um pouco longe daqui. Em outra cidade. Eu cheguei aqui e não tinha nada na minha dispensa. Nada, nada, nada. Roubaram minha dispensa. Entendeu? Aí roubaram material de construção. Roubaram bicicleta do meu marido. Ixi. E isso não foi gente de fora não, gente. Foi a própria família. Tem família que vem para te reerguer, te ajudar, te apoiar. Família unida, bonita. Mas a família do meu marido não é assim. A família dele é desunião, briga. Sabe? Nem parece que tem Deus no coração. Essa é a verdade. Para prejudicar o menino trabalhador. Não é porque é meu marido, não. Entendeu? Mas o meu marido, ele é trabalhador. Não tem vício nenhum. Eu só vejo ele trabalhando. Às vezes... Há de vez e nunca que a gente pode dar um passeio. Um passeio rápido, curto. Né? Mas ele vive trabalhando para a gente conquistar o nosso maior sonho, que é a nossa casinha. Depois que derrubamos a nossa casa, passamos um tempo na casa da minha mãe. Passei uns 3, 4 meses na casa da minha mãe. Meu marido entrou em depressão porque não tinha serviço. Onde minha mãe mora é contramão daqui aonde eu moro atualmente. É muito longe, é muito longe do conhecimento do meu marido. Que aqui onde a gente mora, meu marido tem mais serviço, né? Onde minha mãe mora já não. Eu agradeço a minha mãe e o marido dela que ajudou muita gente. É muito difícil falar, segurar. É porque... A gente passou 3 meses lá na minha mãe. Meu marido entrou em depressão. Aí depois eu fui ficar um tempo na casa do meu pai de criação. Que lá também foi um outro inferno na minha vida. Mas nós passamos menos de um mês lá. Aí depois eu fui para a casa da minha avó. Minha avó e meu avô quiseram dividir a casa comigo. Só que eles moram muito mais longe. E lá é a área rural que fala. Lá não tinha serviço próximo nem nada. Até que teve um domingo. Eu lembro até hoje que era um domingo. O dono da chácara onde a gente morou pela primeira vez ligou para a gente. E falou para a gente morar na chácara dele novamente. E essa chácara é 5 minutinhos daqui de onde eu moro. Saímos da casa do meu avô e da minha avó. Agradecemos muito eles. Se fosse por mim, pelo meu marido, se tivesse serviço. A gente tinha ficado lá mesmo. Mas como não tinha serviço nem nada, a gente resolveu vir embora para cá. E essa chácara é 5 minutos daqui de onde eu moro. Passamos bastante meses lá. Só que tivemos que ir embora de novo. Mas por que você teve que ir embora? Porque a família do meu marido começou a interferir. Aí a gente teve que sair de lá. Porque a gente morava de favor. Até que nós teve que sair de lá. Meu marido estava desempregado na época. Não tínhamos para onde ir. E tivemos que voltar a morar aonde a gente derrubou. A gente não ia derrubar a nossa casa. Está deixando bem claro aqui. Porque dinheiro não cai do céu. Principalmente quando é só um trabalhando. Eu faço bico às vezes. Mas não é sempre. É muito difícil. Às vezes eu entrego currículo. Mas é muito difícil arrumar serviço. Só que como a gente derrubou a nossa casa. A gente teve que fazer o que? Construir. Novamente. Onde eu moro hoje atualmente. Foi aonde eu derrubei. Vocês podem ver aí na foto. Foi aonde a gente derrubou. Vou deixar a foto passando aqui. A gente construiu aqui novamente. Onde eu moro atualmente. Piso já tinha. Meu marido só levantou as paredes mesmo. Fez um coma do banheiro. Sozinho. Como sempre. E estamos aqui. E estamos aqui. No final vou fazer um tour atualizado. Tá bom meus amores. Então assisti esse vídeo até o final. Para vocês entenderem. Em meios a tanto sofrimento. Minha sogra ficou muito ruim. Ela ficou internada. Ficou na UTI. Ela não conseguia respirar. Aí ela ficou internada. Aí ela ficou internada. E meu marido ficava lá com ela. Minha sogra tem sete filhos. Filhos dois de menor. E um falecido. Só que só tinha meu marido. Só que só tinha meu marido para ficar lá com ela. Não tinha ninguém para trocar a noite com meu marido. Para ele vir comer, tomar um café. Esfriar um pouco a cabeça. E foi difícil. Quem ajudou meu marido foi as primas dele. As primas dele que ajudou ele. Com apoio, com passagem. Com tudo. Até que minha sogra veio a falecer. O que mais machuca meu marido e em mim. É que ela pegava. Meu marido chegava lá. Ela olhava assim, sabe? Oi, Lan. Tem mais alguém? Tem mais alguém que veio me ver? E só ia ele. Sabe? O que mais machuca. E no começo de 2019. Ela veio a falecer. Né? E não foi fácil. Não tá fácil. Meu marido ficou muito... Meu marido ficou com o psicológico muito abalado. Sabe? Meu marido já não era mais o mesmo. Meu marido ficou muito tempo lá no hospital. Vendo a mãe dele sofrer. Entubada. Sabe? Graças a Deus. Quem correu com o enterro. Com tudo. Que no caso ia ser meu marido. Só que graças a Deus foi as primas dele. Até mesmo para descansar um pouco a cabeça dele. Sabe? Foi muito difícil. Até hoje é difícil. Mas... Antes foi muito difícil. O meu marido caía ficha. Tudo. Ele ficava sozinho no canto. Chorando. Sofrendo. Porque mãe é mãe, né gente? De quem apoiava ele era a mãe dele. Aí saindo do enterro da minha sogra. Aí andando um pouco para frente assim. Porque a gente não tinha dinheiro da passagem. Aí o meu cunhado mais novo. Que vocês já viram aqui no canal. Correu. Deu 10 reais para a gente. Para a gente poder ir embora. Aí depois... A prima do meu marido. Deu mais um trocado para a gente ir embora. Porque a gente ia vir de a pé. E é bem longe, né? Minha sogra foi enterrada no cemitério de Mauá. Eu não sei o nome. Não me lembro. E saindo do enterro da minha sogra. Dois do meu cunhado foram jogar sinuca. Bebê. A gente passou e sabe... Acho que olhando assim para eles parece que foi um alívio. Que a mãe... Que a mãe tinha morrido. Sabe? É impressionante. Parecia que eles estavam felizes. Que a mãe tinha morrido. Meu marido quando viu aquilo... Ele ficou em choque. Acredito que muitas das pessoas que estavam no enterro viram eles. Eles estavam rindo, jogando sinuca, bebendo, sabe? Eu fiquei inconformada. Meu marido passou meses e meses abalado, abatido, sabe? Não que ele não esteja hoje em dia, mas no começo foi bem pior. Meu sogro... Uma semana da minha sogra falecida, ele arrumou outra mulher e foi embora. Não que eu não tenha nada a ver com a vida dele por mim, né? Quem tem que ver é ele, não é eu. Minha sogra faleceu próximo aos dias das mães. Meu marido, ele foi sozinho, como se ela tivesse um filho só. Foi sozinho no túmulo dela levar uma flor nos dias das mães. E foi bem difícil. Respondendo a pergunta de vocês, né? Que eu deixei meia pro ar. Meu marido dormia na obra onde ele trabalhava porque... Por causa do pai dele e dos irmãos que é usuário, né? De droga. E implicava muito. Era muito difícil. Era muita briga. E ele resolvia dormir na obra. Entendeu? Por causa disso. Ele dormia lá na obra. Só que a gente não se conhecia ainda, né? E o meu sogro, depois de uns anos, né? Depois que... Na minha primeira casa, ele fez o inferno na minha vida. Ele parou de beber e continuou a mesma coisa. Um pouco pior, vamos dizer assim. Bem pior. Hoje em dia, meu sogro não mora mais aqui, né? Graças a Deus. Mas ele vem sempre fazer o inferno na minha vida. Até hoje, tá? É... Por isso que a minha esposa, a gente não termina de construir aqui de jeito nenhum. Por causa que vai ser dinheiro jogado no lixo, né? E não dá. Não dá mais. Aí eu vou mostrar pra vocês como que é aqui hoje em dia, tá bom? Um tour atualizado. A gente pretende, se Deus quiser e Ele quer, se Deus permitir, comprar o que é nosso esse ano ainda, né? Porque pra gente acabar com esse sofrimento logo de uma vez, o pai dele mesmo não morando aqui, ele faz o inferno na minha vida até hoje, quando ele aparece aqui. Toda vez que ele aparece aqui sai briga, sai confusão, né? Às vezes ele vem, graças a Deus meu marido não tá aqui, né? Mas ele briga com todo mundo aqui e aqui onde eu moro, ninguém ajuda ninguém. Às vezes eu faço o bico pra poder ajudar meu marido, mas é muito difícil, né? E eu não vou mentir pra vocês, eu fiz o meu canal no intuito de ganhar dinheiro na época, quando eu fiz o meu canal, né? Só que não é bem assim, né? É difícil a gente bater a meta, chegar nas 4 mil horas, bater mil inscritos, já pedi ajuda pra várias youtubers famosos, né? Até que não é famoso pra poder me ajudar, mas nunca ninguém me respondeu até hoje, né? Eu nunca tive como pagar a divulgação, que é muito caro, né? Pelo menos na época que eu pedi era muito caro, mas com fé em Deus eu chego lá ainda. Eu tenho fé em Deus que eu chego lá. Eu tenho muito que caminhar ainda, né? Mas com fé e determinação eu chego lá, com fé em Deus. Muitas de vocês vão me perguntar, mas Jéssica, por que vocês não alugam uma casa e saem daí? Não é bem assim, né? Se eu pudesse alugar uma casa, eu alugaria hoje mesmo e ia cair fora desse lugar. Eu não aluguei casa até hoje porque meu marido não trabalha registrado. E quando chove ele não trabalha, é por isso que eu não aluguei até hoje. Mas peço pra você, acarecidamente, pra você se inscrever no meu canal se você não é inscrito. Compartilha com a família, compartilha com os amigos, pro nosso canal crescer cada vez mais. E assim eu poder realizar o meu sonho com a ajuda de vocês. O meu sonho é poder ter minha casa, ajudar minha esposa, ajudar minha mãe. Meu esposo, tudo que ele pode fazer por mim, ele faz. Tudo no alcance dele, ele faz por mim. E outra, eu não moro com a minha mãe porque é muito contramão, né? Onde ela mora, onde meu marido trabalha, pra onde minha mãe mora, fica muito contramão. Muitas passagens, as passagens só aumentam, né? A gente tem um carrinho, só que não funciona, tem que arrumar. Nós temos fusquinha também, só que o fusquinha tem que montar. Então tudo vai dinheiro, tudo vai tempo. Meu marido só trabalha, trabalha, que nem eu falei. Aqui, ninguém ajuda ninguém. Então é só meu marido sozinho. E hoje em dia minha mãe me ajuda muito. Ajuda meu esposo, eu agradeço muito a ela. Eu espero um dia poder ajudar minha mãe, né? Ajudar ela assim como ela me ajuda. Ajudar meu esposo assim que ele me ajuda. Assim como eles me ajudam, porque eles me ajudam bastante. E é isso, meus amores. Essa é a história da minha casa. Bom, meus amores, agora eu vou mostrar pra vocês a frente da minha casa e o tour atualizado, tá bom? Essa cerquinha aqui, né? Que a gente não acabou ela, né? Aí aqui já é indo pra minha casa. Tá vendo? Essa aqui é minha cozinha. De madeira. É improvisada, porque... Quando o primeiro tour não tinha essa cozinha. Era tudo nesse cômodo. E aqui, entrando pra cá... Ui! Entrando pra cá é o quarto. Aí aqui tem uns baguncinhos. Cômodo. Aqui fica o guarda-roupa e umas bagunças também. Aqui fica meu escritório. Tá bagunçado. E aqui fica o banheiro. 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 Obrigado.